Cores do mar, festa do sol Vinda é fazer todo sonho brilhar Ser feliz no teu colo dormir E depois acordar sendo seu colorido Brinquedo de papel machê Cores do mar, festa do sol Vinda é fazer todo sonho brilhar Ser feliz no teu colo dormir E depois acordar sendo seu colorido Brinquedo de papel machê Do hilo teu colo retornará nascer Violeta e azul, outro ser Luz do querer Não vai desbotar Lilás, gorduma, ceda, cor de batom Acuíris, crepum, nada vai desbotar Brinquedo de papel machê Do hilo teu colo retornará nascer Do hilo teu colo retornará nascer Violeta e azul, outro ser Luz do querer Não vai desbotar Lilás, gorduma, ceda, cor de batom Acuíris, crepum, nada vai desbotar Brinquedo de papel machê Do hilo teu colo retornará nascer Violeta e azul, outro ser Violeta e azul, outro ser Luz do querer Luz do querer Não vai desbotar Lilás, gorduma, ceda, cor de batom Acuíris, crepum, ceda, cor de batom Nada vai desbotar Brinquedo de papel machê 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 Brinquedo de papel machê